A Delfina, a Delfina é a mais engraçada, né velho? Por quê? Você vê? Porque sim. A voz dela parece de traveco, né mano? Ela não falou comigo não, ela falou contigo. Tô falando com você, porra. Ela tá brava comigo. Ela tá brava, Delfina, por favor, eu respeito. Tá, Luiz é convidado, não, 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 não. Vamos lá, né? Vamos ter respeito com ele. Respeito é o caramba. Fala, moleques bonecas, beleza? Resendível aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. E bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal o episódio número 27 da nossa série de Resendível. Não é. E eu tô aqui na companhia de um detetive muito doido que gira a cabeça pra todo lado. Sherlock Holmes Lewis. Ah, eu sou o Sherlock Holmes Lewis. Caraca, e o pior é que a voz dele é bem parecida com a do Sherlock Holmes. Ah, tá. Meu Deus do céu. Mas, galera, vamos lá. Eu chamei o Luiz aqui, por quê? Porque hoje é um dia muito especial. Hoje é um dia em que nós vamos fazer a felicidade. Como que chama? Proclamar a felicidade? Como que é o nome? Ah, não sei. Não sei. Vamos fazer a felicidade do Dolphin. A galera fala que eu não dou bola pro Dolphin, que o Dolphin, ele é o excluído da série. Coitado. É o cara que sofre bullying na série. Mas não, galera. Hoje eu vou mostrar pra vocês que ele vai ficar feliz. E ele e a Delfina vão ficar muito felizes. Bom, eu vou mostrar pra você, Luiz. Eu não sei se é a última vez que você veio aqui. Eu mostrei o Logan, que é o gato do BRKS Edu. Vem aqui. Não, não mostrou o Logan, não. Ele anou. Então vem aqui. Entre. Adentre. Penetre. Boa. Aqui. Ó o Logan. Caraca, aliás, ele tá precisando de comida, né? Logan, você tomou patada do Galileu. O Galileu tá querendo te bater, né? Ele quer pegar a Vanessa da mata e bate em você, né? Mas sabe que você é mais bonito, né? Eita. É, quase você mata ele. Boa. Boa. Beleza. É que ele quis me dar um abraço, o Rezende. Ele viu aqui eu todo quentinho e quis me dar um abraço. É, esqueça a roupa aí. Até minha avó quer te dar um abraço, né? Pelo amor de Deus. Mas tá. A Vanessa da mata ainda não decidiu com quem vai ficar. Eu acho que até o final da série ela decide. Tomara, né? Ou ela vai ficar com os dois. Aquela poligamia do caramba. Mas tudo bem. Bom, vamos lá. Aconteceu uma tragédia no último episódio de novo. Vem aqui. Ih, tá lendo. Ah! É um... Eu entendo. Tio! Não fala dela. Olha isso. Ai, meu Deus. Não gosto nem de ver. Ela virou um dragão. Não gosto nem... Ah, dentre. Penetre. Penetre. Eu não gosto nem de olhar pra aí. Ah, meu Deus do céu. Ela tem asas. Ela virou um mutante. Eu tenho só uma coisa a dizer. Acho que ela tá meio doente. Meio doente? Não. Olha os oelhos dela. Ela tá com os oelhos meio. Tá com o conto. Tio 20. Tá com o terçol. Tinha um amigo meu que ele ia falar terçol. Ele ia falar três sol. Eu diria pra você. Ele chegava assim e falava... Era no futebol, né? Ele chegava no futebol. Ô, professor. Eu tô com três sol aqui. Não vai dar pra treinar. Mas é isso. Bom. E o Carlos Watson, ele ficou todo imponente agora. Ficou todo felizão, né? Eu não sei. Eu falei pro Ted que... Eu acho que o Carlos Watson, ele tem uma quedinha pra uma morena, véi. Será? É uma mulatinha? É uma mulatinha ele tem. Mas vamos lá. Bom. Eu vou dar um jeito de achar... Ô, caramba. Vou dar um jeito de achar a cura pra Gertrudes. Isso eu te prometo, tá, Carlos? Promessa feita. Promessa será cumprida. Bom. Vamos lá pra fora. Agora a gente precisa fazer o quê, Luiz? A gente precisa ver como que tá a Delfina e o Dolphin. Vem aqui. Delfina? Onde é que fica o Dolphin? Dolphin. Você não sabe onde fica o Dolphin? É, você me perdoa. Não sabe onde fica o Dolphin, não. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. Que... Que isso? Tem umas... Ah, anaconda e anaconda. Beleza. Bom. Vamos lá. A arca ali. Ó. Todo mundo contempla a arca. Tem que bater palma pra arca. Ó. Tá, chega. Bom. Vamos lá. Aqui o Dolphin e a Delfina. Dolphin. Dolphin. A Delfina. A Delfina é a mais engraçada, né, velho? Por quê? Você vê. Porque sim. A voz dela parece de Traveco, né, mano? Ela não falou comigo, não, né? Ela falou contigo. Tô falando com você, porra. Ela tá brava comigo, velho. Ela tá brava, Delfina, por favor, eu respeito. Tá, o Luiz é convidado, não, 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 não. Vamos lá, né? Vamos ter respeito com ele. Eu acho que ela tá... É o caramba. Eu acho que ela tá muito deprimida, né? Ah, chega, chega. Vamos pra lá, vamos pra lá. Deixa ela pra lá. Bom, a gente vai ter que fazer um tobogã aqui, velho. Um tobogã? Vamos ter que fazer um tobogã, um parque aquático, aquela coisa muito louca. Você sabe fazer isso? Aquele parque aquático da Hot Wheels? Aquela que tinha o tubarão? Aham. Exatamente esse, velho. Esse mesmo, Luiz. Vamos lá, vamos fazer, como que a gente pode fazer? Vamos fazer com madeira? Fazer com madeira, tipo arca? É, exato, pra combinar com a arca e tal. Vamos, então. O problema é que quando acontecer o dilúvio vai acontecer uma tragédia no parque, né? Tipo, destruir tudo, velho. Mas acho que deles já estão lá dentro, né, os dois. Ah, então, mas ia ser triste ver o parque destruindo, blá, 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 né? Acho que daqui tudo vai ser destruído, né? Hã? Acho que daqui tudo vai ser destruído. Antunes falou que tudo ia ser destruído, então. Exatamente. Ó, tem madeira aqui. E tem pedra também. É bastante madeira? Ah, pega tudo que você quiser. Pega até na minha bunda, se você... Tô brincando. Ops. Vem cá, Redentinho. Não, não. Sai! Sai pra lá. Bom, pega aí as coisas. Galera, a gente vai fazer assim. Eu vou... Eita, caraca. Meu Deus, bugou... Bugou meus itens. Eu juro pra você, bugou tudo. O que aconteceu? Sumiu todos os itens do meu inventário, mas tudo bem. Bom, galera, a gente vai fazer assim. Eu, Jeremias e Luiz vamos pegar os materiais pra fazer o tobogã, fazer o paraquê aquático. E aí, quando a gente conseguir, eu volto. Então, já volto. Aí, galera, voltamos, né? A gente já pegou as madeiras. O Luiz já tá fazendo ali o tobogã, né? A gente teve a ideia de fazer uma cápsula aí em cima. Tipo, um aquário ali e tal. E aí, colocar os golfinhos lá. E aí, um tobogã descendo até aqui embaixo, ó. Provavelmente até aqui, assim, ó. E aí, a gente aumenta essa parte onde os golfinhos estão até aqui, perto da ponte, né, Luiz? Aham. Daí vai ficar bonitinho. Vai ficar bom. Bom, eu vou fazer aqui uma fonte de água infinita. Deixa eu pegar três baldes, ok? Aí, eu vou colocar aqui. Deixa eu colocar aqui e aqui. Beleza, aí. Temos uma fonte infinita. Agora, eu quero saber como eu vou subir aí, velho. Você tem mais pedra? Eu tenho oito pedras só. Tem oito pedras? Então, a gente vai ter que ir lá em casa de pegada. A gente aproveita e faz algumas escadas pra colocar aqui do ladinho. É, eu vou fazer isso, então. Vou fazer isso enquanto você vai fazendo aí. Aí, eu subo e começo a te ajudar aí também. Beleza. Bom, vamos lá. Luiz, pra não ficar muito monótono, eu quero conversar com você e com a galera. Ah, fale. Vamos lá. Lembra que a gente conversou a última vez sobre... Sobre desenho animado? Sim, desenho. Então, hoje eu quero conversar sobre... Fim do mundo. Ih, Tchalele. Sério, fim do mundo. Cara, o fim do mundo é uma coisa que assusta todo mundo, eu acho, né, velho? Quem não tem medo do fim do mundo? Nossa, tipo, todo mundo fica tenso em pensar nisso. Porque tem vários tipos de fim do mundo, né? Várias possibilidades. Várias possibilidades, exato. Bom, como que você acha que se o mundo acabasse, seria? Tipo, de que jeito? Zumbi. Zumbi? Juro. Ou meteoro. É os dois que eu mais tenho medo, juro. Sério, velho? Aham. Aqui, ó. Primeiro. Vou conversar primeiro do zumbi. Hã? Pensa se tem algum cientista, algum cientista que fica louco, quer matar todo mundo e cria um vírus zumbi. Ih, daí já ferrou, Bahia. Daí já dava, né, velho? Daí já ferrou. Meu Deus, é verdade. Mas... Ah, velho, mas não sei. Eu acho que outro cientista, por exemplo, iria pegar e achar uma cura. Mas vai que algum louco, algum do mal, sempre tem. Não, então, mas aí mesmo se o do mal criasse, tem milhões de outros cientistas que iriam criar uma cura, né? Eles gostaram demais. É, daí já era. Beleza. Eu acho que... Não sei, velho. Eu tenho medo de guerra, sabe? Guerra? É, porque atualmente, por exemplo, os Estados Unidos... Acho que a China, né? O Japão, não sei. Aquela Coreia do Norte, quando começou a tretar lá com os caras. É, também a Rússia, né? Que era a ex-União Soviética. Eles têm muitas bombas atômicas, né? Aham. Parece que os Estados Unidos têm bomba, tipo, pra explodir o mundo, acho que 20 vezes. Caralho! 100 vezes e tal. Então, dá medo de, por exemplo... Sei lá. Acontecer uma guerra entre duas potências... E as minis iriam atrás e ferram tudo. E aí, eles pegaram e falaram... Nossa, vamos explodir tudo. Mas aí, eu fico tranquilo também, sabe por quê? Porque o cara que explodir antes... Acabou, o outro não vai conseguir explodir. Verdade. Vai que explode uma bomba em cima de uma bomba, daí vai... Vai tudo fazendo um efeito... Exato, não tem como, tá ligado? Uhum. Eu acho que não teria como. Outro jeito, sem ser zumbi, o que você acha? Meteoro. Nossa, meteoro. E eu tenho medo, velho. Eu tenho medo. Aqui, Luiz, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer pedra... Tá vendo ali embaixo que tem, é... Tipo, aqui, logo em cima, tem essas partes de pedra. Ali embaixo não tem, tá vendo? O apoio de pedra ali embaixo. Eu acho que tu podia fazer ali o apoio de pedra. Como assim, velho? Ah, faz assim, ó. Então eu vou tirar as escadas. A gente vai terminando a escada que eu faço ali embaixo, ó. Peguei as escadinhas. Tá, mas eu não entendi. Você quer fazer de que jeito? Ó, tipo assim, ó. Você quer deixar um buraco aqui no meio? A gente vai fazer mais ou menos até aqui, ó. Deixa eu pegar aqui um bloco e... Aqui, ó. Consegui colocar, tá vendo ali? Ah, entendi, entendi, entendi. Mas daí é que a gente vai puxando assim, ó, com a pedra, ó. Até ali, até ligar ali pra fazer a ligação, né? Tipo, pra ter um sustento. Entendeu? Aham. E eu não tenho mais madeira. Você tem pack de madeira? Eu tenho, bastante. Beleza. Me dá madeira então e eu vou fazendo embaixo. Você fez escadinha? Vou fazer aqui, calma aí. Ah, ah, você fez aqui pra subir. Eu vou te levar aí. Aí eu tô fazendo aqui a escadinha. Caraca, é meio tenso, hein? É, é dificinho. Vou te dar aqui os packs de... De... Ah, sério que eu coloquei errado? Pega aí, ó. Nossa, você tem muita madeira, velho. Você não tem machado, não? Pô, por que que não tá dando certo a minha escada, velho? É, tem que botar nessa... No último... Na partezinha de baixo da escada. Da... Do cobblestone. Vou tentar fazer assim. Ah, não dá também. Que raiva, mano! Fica de shift olhando pra lá e clica bem no finalzinho de baixo. Da cobblestone. É, entendi. Ó, te dei um monte ali de madeira aí na frente. Beleza. Vou chegar aqui e pegar. Aí, deixa eu ver. Putz, é foda que eu não tenho espaço no meu inventário, cara. Manda em mim, manda em mim. Deixa eu jogar essas coisas aqui. Me manda umas... Eu acho que eu peguei. Me manda umas pedrinhas também que eu quero arrumar ali embaixo. Pedra? Deixa eu pegar as pedras aqui. Eu tenho, ó, acho que vários packs de pedra. Nossa! Aí, pega aí. Caraca. Beleza, aí. Vamos indo. Caraca, 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 caraca. Nossa, véi. Dá um medo de escorregar aqui. Ah, eita. Tem uns golfinhos que são safados aqui, né? Ih, tem um golfinho morrendo aqui. Ah, você jogou ele fora? Eu não joguei ele fora, não. Vai pra lá. Aí. Ó, só veio o golfinho. Caraca, eu não gosto de colocar escada, véi. É uma coisa muito legal. Que coisa chata, véi. Mano, mas voltando. Meteoro é uma coisa que dá medo, né, velho? Porque é uma coisa que não tem como a gente... Não teria como a gente se salvar. É. Provavelmente. Vai que tem algum jeito que a gente não conhece. Porque tu sabe que o governo é safado, né? O governo não ia falar pra gente que tem algum jeito. Ah, mas que jeito que tem? Ah, sei lá. Vai que eles têm algum satélite que vai bater no meteoro e desviar ele. Não sei. É, não sei também. Ia ser meio tenso, véi. Ia ser meio tenso. Mas uma vez o meu professor de história falou que, tipo assim, que passou até acho que 4 mil quilômetros da Terra. Tipo, isso é muito perto. Que podia, tipo, ter batido muito fácil. É, eu tô ligado, tô ligado. Alguns... Tem aquele cometa... Ah, além... Cometa... Não sei o quê. Lá que passa de um... Sempre passa perto da Terra, tá ligado? Uhum. E, tipo, ele ainda não... Ele ainda não colidiu. Nunca chegou a colidir. Mas ele... Todo... Tipo... Acho que é de 60 em 60 anos ele passa. Eita dele. É tenso, véi. Pensa se daqui a pouco a gente pega, a gente tá andando na rua, só vem um cometa na tua direção. Sim, véi, cê é louco. Eu vou rir. Nossa senhora. Não foi um negócio desse que chegou na Rússia, lá? Ah, não sei. Foi, que quebrou um monte de vidro lá. Foi tenso, mano. Eita, sabia de sair, não? Eu não sei se foi, véi. Não lembro se foi um cometa, mas foi algo do tipo. Eu sei que, ó... Se fosse um apocalipse zumbi, o que que tu, tipo, tu faria da primeira coisa? Se tu falasse assim, tá tendo um vírus e tá todo mundo morrendo de um apocalipse zumbi. Eu procuraria um prédio e levaria algumas armas, tipo, não arma de fogo, mas, tipo, garfo, faca, sei lá, um monte de coisa, tá ligado? Aham. E... e só? Ah, eu ia pra um prédio no primeiro andar, porque no primeiro andar tu consegue fugir pela janela, porque o que que tem num prédio? Só tem uma entrada num prédio, não tem como alguém entrar de outro jeito. E zumbi acha que não escala, né? É, não... É, não sei, né? Porque vai que vira um super mutante, né? Só se virou Left 4 Dead, daí, né? É, eu não sei, né? Mas eu faria isso, eu cobriria a porta toda, eu ia... Aqueles negócios de se alguém tocasse ia levar choque, sei lá, uma coisa assim. Sim, sim, eu também. Eu morreria de medo, juro. Eu também. Galera, a gente vai acabar aqui, e aí quando a gente acabar, eu volto, ok? Então, já volto. Ok, galera, conseguimos aqui fazer o aquário, né? Ou o parque aquático também. Só no começo do parque aquático, né? É, o começo do parque aquático, pelo menos, só pra vocês saberem como vai ser mais ou menos. A gente fez uma fonte d'água infinita aqui, em cima. E vamos lá, Luiz, o que que você quer? É, você quer fazer aqui primeiro o aquário primeiro, ou a gente já vai pro tubogã? É, acho que primeiro a gente tem que fazer o aquário, né? Pra deixar bonito. Então, beleza. Então vamos colocar água aqui. Você tem um balde pra mim? Hum... Eu até tenho, você tem uma crafting table? Tenho. Então coloca uma crafting table aí. Aqui, ó. Uma crafting table. Beleza, vou fazer então vários baldes pra gente. Aqui, aqui, aqui. Vou fazer uns cinco baldes, beleza? Aham, beleza. Só colocar nos cantinhos, que daí eu acho que ele faz tudo sozinho depois. Aí, pega aí. Aí, pega aí dois, mais dois. Aqui. Bom, vamos colocar então no canto. Eu vou começar a colocar aqui, tá? Tá bom, coloca aí, que eu já tô botando lá. Aí, eu coloquei um. Vou colocar aqui no outro. Ah! Tem um troço na minha frente. Que troço? Uma pedra. Tem uma pedra na minha bota. Aí, vamos lá. Não é uma cobra na minha bota? Como que era do Toy Story lá? Eu não sei, nunca gostei do Toy Story. Tem uma pedra na minha bota. Sabe que eu nunca gostei de Toy Story? Nossa, vai e a... Nossa, o cara não gosta de Toy Story, velho. Eu não vejo graça em Toy Story. Meu Deus, é um dos melhores desenhos. O quê? Desenho não, filmes. É... Beleza, tem um buraco aqui. Tem um buraco? Mas não tem um buraco. Tem, eu não tenho mais vidro. Aqui. Cadê? Aqui. Eu também não tenho mais vidro, não? Não? Puts, grilo. Então vai, vamos colocar... É, coloca madeira aí. Depois a gente dá um jeito. Ok. Agora a gente tem que tirar essa parte, né? Essa camada aqui de pedra. É, vai tirando na parte de baixo. Acho que aqui eu já tô deixando retinho. Beleza, tô tirando aqui. Aí vai começar a cair. A gente tem que trazer os golfinhos pra cá. E aí vai dar tudo certo. Tomara. Que Antunes esteja conosco. Vamos lá. Na verdade, cara, eu acho que eu vou fazer isso depois. É, acho melhor, né? A galera já sabe como vai ficar aqui. Vai ser o aquário, galera. Vai tirar essa parte de pedra em cima aqui. E aí vai ficar muito da hora. Agora eu vou mostrar só como vai ficar o tobogã. Deixa eu levar... Ah! Deixa eu ir pegar o tobogã. Você quase morreu, hein? Quase que eu morri, velho. Aí, o tobogã tá aqui. Vamos lá, então. Me ajuda aqui, Luiz, a fazer o tobogã. Deixa eu pegar aqui a agulha aqui. Deixa eu pegar a água também. Ah! Quase que você acabou com a fonte finita. Perdoa. Bom, vamos lá. Vou colocar aqui, hein? Bota aí. Três, dois... Eu já coloquei. Eita, Lelê. Tem que colocar nos três cantos. Vai, aqui. Coloquei também. Colocou no meio? Boa. Agora tem que só colocar lá no cantinho lá de baixo. Aqui, né? É. Bom, vamos lá. Ih, faltou uma. Faltou. Tô indo pegar, tô indo pegar, tô indo pegar. Calma aí. Calma aí. Um. Foi. Vou levar dois só por precaução. Foi. Ah, não! Já foi? Meu Deus! Que bonito! Que fera, velho. Na moral, ficou muito topa. Vai, Rezende. Estreia um negocinho, vai. Já vou estrear, mas eu vou estrear de um jeito diferente. Eita, vai montar na golfinha. Vou estrear de um jeito diferente. Calma aí. Calma aí. Não tô gostando desse jeito diferente. Vou estrear de Edu aqui, velho. Como é? Vou estrear de... Você tá de sacanagem? Vamos lá, Edu. Edu, meu Deus! Nossa, receio de amancadinha. Meu Deus do céu, velho. Aí, Edu, gostou? Sim, gostei. Refrescante. Gostei bastante. É só o da direita que gostou. Da esquerda que gostou muito não. Gostou? Gostou, Edu? Gostei. O da esquerda não gostou. Beleza. Eita. Caiu um elefante aqui. Eu juro pra você. Ah, é você. É você. Tudo bem. Bom, deixa eu virar resendível aqui de novo. E aí a gente... A gente... Coloca a Delfina e o Delfino lá. A Delfina e o Delfim. Calma aí. Resende, cuidado. Que? Nossa! Calma aí, é você? Ah, é você, velho. Nossa, velho. Não me assusta desse jeito, Luiz. Bom, vamos lá. Deixa eu pegar aqui a Portal Gun. Aí, vamos, Delfina! Vamos, Delfina! Vamos, Delfina! Rápido, Delfina! Senão a gente vai morrer. Meu Deus do céu, Delfina, Delfina, Delfina! Meu Deus do céu. Você vai matar a Delfina? Eu vou matar a Delfina. Melhor a gente deixar ela aqui. Ai, Senhor Pai, Senhor Pai. Eu acho que isso tem que ser feito com calma, Luiz. Tem que ser muito planejado, muito cauteloso. Acho que tem que ser feito com calma. Mas, bom, a galera já conseguiu ver aqui como que tá o nosso toboágua, como que tá o nosso parque aquático para os golfinhos, né? Aliás, eu tinha que dar um peixe pro golfinho, velho. Mas eu tô sem peixe também. Mas, beleza. Vamos lá, Luiz. Vem aqui comigo agora, que eu preciso fazer um negócio que eu esqueci. Oi, tô aqui. Vem aqui comigo, cadê você? Tá atrás de ti. Uh! Vem aqui. Eu vou deixar a portinha aberta pra você aqui. Ah, que gentileza, cara. Só uma gentileza em pessoa, velho. Nossa, que cara gentil. Aê, vamos lá. Bom, eu esqueci de mostrar aqui o cantinho dos matadores... O cantinho dos matadores, não. O cantinho dos matadores de hoje, né? E eu vou mostrar... Deixa eu pensar quem que eu vou colocar hoje. Tem alguém que começa com a letra M? M? É. Por que M, velho? Sei lá, M é bonito. Eu vou fazer assim. Como no último eu coloquei um garoto, nesse eu vou colocar uma menina. Tudo bem? Vamos lá. O nome da menina de hoje é... Calma aí, que eu acho que essa menina já apareceu. Filha da mãe, ela já apareceu! Bota uma plaquinha em cima dela. Ah, não, não, não. Mas não foi ela que fez. Foi o irmão dela. Olha, ela colocou o resenho de meu irmãozinho. Fez isso para o Minecraft Resenal. Ele tem seis anos de idade, cara. Caraca! Seis anos de idade e já é da ADR. Caraca. Bom, o nome dele é Nicolas... Underline ADR. Ele fez aqui os desenhos... Desenhos do... Resenal. Não! Tira essa água. Aê. Aê. Ele fez esse desenho aqui. Galera, eu vou mostrar. Três, dois, um e... BATOS! Olha aí que... Mano, muito da hora. Ele fez aqui o Dolfim, a Delfina. Ele fez o Simba. Ele fez até a Rapunzel, que na verdade era o Rapunzel. Ele fez o Geppetto, né? Nossa, cara, ele fez muitos desenhos. Ele fez o Gertrudes, Carlos Watson, Naconda. Ele fez todos mesmo. Valeu, Nicolas, aí pela dedicação, cara. Você que é novinho aí, mas já desenha tão bem. Valeu mesmo, cara. E, galera, eu acho que eu vou ficar com o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram, foi um clique aí, gostei. E adiciona os favoritos pra ajudar na divulgação, tá? No próximo episódio, provavelmente, já vai estar correto já o Toboágua e o Aquário. Beleza? E caso vocês tenham alguma sugestão pra gente fazer aí na série, né? Deixem nos comentários que é muito importante, tudo bem? Lembrando que nós tivemos quatro vídeos hoje. Um ao meio-dia, outro às duas da tarde, outro às quatro da tarde e outro agora. Então não perca nenhum. E é isso, galera. O canal do Luiz tá na descrição. Dá uma passada lá, que é um canal muito da hora. Beleza? Valeu, falou e... Tchau! 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 Tchau!